galera tô numa vielinha olha só a largura da viela tem menos de 3 metros aqui de largura a vielinha aqui é cheia de lojinhas restaurantes comidinhas e bugigangas tem um monte de coisa bem interessante tradicionais chinesa então o rio está aqui exatamente do lado aqui aqui a parte alta então volta a ter comidas aqui novamente hotéis algumas roupas tradicionais aqui ó roupas tradicionais cachecol dando uma olhada na verdade eu tenho que dar uma de migué migué falar inglês porque senão o pessoal me quer empurrar e vender tudo para mim um biscoitinho de amendoim tá amendoim isso aqui parece farofa bacon aqui tem bacon isso aqui é bacon defumado um bacon defumado linguiça defumada aqui uma linguiça deve ser bem apimentado porque a cidade aqui é conhecida por pimentas então você tem um monte de coisa tiazinha aqui a doce de a um monte de coisa aqui em que a gente fala inglês aqui o pessoal começa a me apertar compra 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 um monte de coisa isso aqui são bebidas destiladas só para vocês terem uma ideia aqui dentro é tipo a cachaça cachaça canela cachaça não sei o que então aqui você tem um monte de bebidas você escolhe compra e ainda leva na garrafinha ainda a produtos artesanais roupas em geral e o diferencial daqui são as construções você pode ver que cada construção aqui de madeira aqui é um cara que só faz reforma de portas então ele vende portas ele constrói para reformar trocar aqui tá vendendo bastante pepino fruta pepino tá fruta pepino e aí aqui agora a gente vai voltar para o lado do rio novamente é que essa essa parte do rio aqui agora a gente a gente pode ver que tem uma queda d'água fizeram uma queda d'água aqui essa parte do reservatório desse lado aqui do rio e aqui desse lado aqui você tem a queda d'água a queda d'água o outro moinho aqui ele acabou de fechar a porteira do moinho então é a noite é muito bonito porque todos esses prédios aqui são enfeitados com luzes leds e aí a borda dela fica toda colorida aqui e aí imagina só você sentado num restaurante aqui comendo tomando café fazendo coisas assim que é para você relaxar descansar mesmo então é muito legal aqui muito legal a a paisagem então tem muito muita coisa interessante e como eu falei para vocês que você tem a sessão 1 a sessão 2 a sessão 3 né e aí depois a sessão particular a sessão particular fica lá em cima lá nas montanhas então aquela parte lá só pagando para entrar como eu estou somente de passagem aqui eu mostrando para vocês essas três sessões abertas aqui imagina vocês aqui tomando um cafezinho da manhã chinês com as tias preparando as coisas aqui para vocês aqui bem direto lavando lavando a verdura tal é isso aí né tia e aí o que vocês vão comer vocês vão comer lembra que eu falei óleo óleo de canola girassol é tudo óleo e depois pimentas pimentas tudo pimentas pimentas ah aqui tem algo que eu reconheço bem cogumelos 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 é da família né cogumelo tá no sangue restaurante se vocês conseguirem enxergar a foto é tudo pimenta e esse é um prato típico que é o peixe no hot pot com pimenta peixe no hot pot chinês é aqui nosso amigo hello yes ae 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 o outro tiozinho com chapéu chapéuzinho ae o chapéuzinho dele chapéuzinho isso aí pessoal então para vocês conhecerem um pouquinho das diferentes culturas chinesas a china é tem muita cultura assim muita diferentes culturas cada região cada lugar tudo diferente olha só como que é são vialinhas aí o pessoal fazendo limpeza fazendo reforma muito bonito né? gostaram? quem sabe numa oportunidade vocês venham pra cá isso aqui eu falei pra vocês são essas casas todas antigas de madeira e esses pilares aqui esses pilares tudo em madeira são enfiados diretamente na água na água, embaixo aqui na água e na água até o solo e aí são todas estacadas diretamente como vocês podem ver aqui, ela está protegida não é assim, porque lá embaixo tem uma tora das grandes também pois é, é isso aí aqui outra tiazinha lavando os alimentos pra restaurante então tem as verdurinhas aqui folhas verdes, verdurinhas e aí fazendo a lavagem higienização aqui a outra também o peixe que eu comi ontem à noite parece com esse daqui parece, mas nunca se sabe se é igual, não é? que é só foto aqui então você é sentado o dia inteiro aqui no restaurante tomando seu cafezinho bem, chegamos a mais um pontilhão já estamos no primeiro, segundo, terceiro, quarto já caminhamos uns quatro pontilhões aqui bem bonito ali no fundo pontilhões restaurante aqui pavimento são três pavimentos esse restaurante aqui primeiro, segundo e o terceiro e tudo ao estilo chinês o restaurante galera todo mundo aqui preparando comida lavando queria mostrar pra vocês aqui pessoal conhece eu não conheço mas isso eu conheço olha o tamanho galera olha o tamanho desse negócio grande né muito grande e não é um não pessoal são vários aqui olha vários olha o tamanho desse negócio repan gigante gigante ontem a gente chamou no prato com verdura e comemos esse repan bom não quero sacanear muita gente não mas aqui do lado é rã rã peixe e aqui tem escargot está aqui escargot e a tia está fazendo a seleção de verduras aqui e temos alguma coisa ali atrás mas pessoal encontrei um negócio aqui não sei se é legal mostrar mas tem um animalzinho coitado que está morrendo aqui está vivo ainda Renfro. Renfro. Eu não sei o que é renfro. Mas cuidado. You should eat, cara? Algo que é? Algo que é? Renfro. Renfro é o que? Renfro. Renfro é o que? Renfro. meu amigo falou que é rato mas o rato é gigante é gigante gigante pessoal isso é China a gente encontra cada coisa aqui que as vezes é bom não querer saber demais saber demais é problema estamos no monstro do restaurante aqui tem pato, galinha tem um monte de coisa aqui na gaiola animais exóticos ainda isso aqui tem cabeça vermelha um monte de coisa peixe bom mostrando pra vocês umas coisinhas aqui aqui o tiozinho faz biscoito de arroz olha só pessoal que legal isso aqui é arroz e tem uma chapa aqui que tem no molde aqui isso aqui é um moedor moedor de pedra aqui ó então ele coloca os grãos aqui e começa a moer aí vai sair aqui toda a comida os grãos moídos e aqui ele tem uma chapa pra ficar grelhando biscoito de arroz aqui biscoito de arroz arroz frito arroz frito biscoito de arroz frito só aqui caminhando estou vendo um monte de coisa diferente que eu não conhecia tá vendo bom estou aqui agora na última sessão vocês podem ver que aqui essa sessão é mais antiga então as casas aqui você consegue ver direitinho como são mais antigas aqui as construções e e aí essa última sessão aberta depois já começa a sessão particular vou caminhar a parte superior para mostrar para vocês mais budigangas chinesas culturas chinesas então primeiro para começar todas essas construções são de madeira tá madeira aí roupas tradicionais essa aqui parece muito japonesas roupas japonesas aqui um coffee shop coffee shop aqui aqui mais um pontilhão essa é o pontilhão que eu estive aqui ontem à noite ontem à noite eu passei passei por aqui ok bom aqui uma loja de roupas típicas tá chinesas japonesas tá é chinesas olha lá a moça se vestindo para tirar foto de roupas aqui é um estúdio fotográfico né aí estúdio fotográfico tá cheio de monstros vestindo roupas tradicionais hello aí então tá fazendo fotos fotos artísticas aqui aí e aí tem 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 o pessoal que foi lá para querer tirar as fotos aqui outra lojinha aquelas casas ali tem aquelas banquinhos provavelmente desse hotel então você tem aluga o quarto e tem a varanda e tem um banquinho de pendura então para você poder relaxar relaxar você se vê que só assim bebe só é cabelo e ristão então essas são roupas que estão aqui fora para você alugar e tirar foto fazer fotos artísticas então por exemplo aqui você vem aqui você aluga essa roupa e pede para tirar umas fotos artísticas e aí você sai daqui da China falando que já usou essas roupas com fotos artísticas aqui tem um outro coffee shop